Música 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 Ok, vamos a isto. Ah... Uff... Isto não é para falar comigo que dizes que respirar a fundo, de certeza. Bem-vinda, Fátima, bem-vinda. Obrigada. A iriceira. Vou falar, acho que comigo não precisas de respirar a fundo, nada, zero. Falar contigo é respirar a fundo, é mais por aí. Ah, obrigada pela parte que me toca, obrigada. Já a tua maquilhadora disse a mesma coisa. Olha, tens memórias da tua primeira viagem? Olha, da minha primeira viagem... Se calhar as memórias que tenho, assim mais fortes, é de quando eu era pequenita e viajava com os meus pais por Portugal. Nessa altura, estrangeiro não, nem havia condição económica para tal. Chegámos a Espanha, uau, já era bastante bom. Badajos, malucos. Badajos, imagina, não é? Os caramelos e por aí, estas histórias tu deves ter ouvido. E vivido. E se calhar também viveste. Mas, muitas viagens sim em Portugal. Os meus pais tinham a preocupação de nos mostrar o país, quer a parte das praias, quer a parte de campo, quer a parte mais histórica. Os dois são apaixonados por história. Devem ser das pessoas que eu conheço que mais leem livros de história. E o meu pai, então, é impressionante. Sai uma coisa que qualquer nova para o mercado aí está ele a ler. E, portanto, havia esta preocupação. Então, as minhas viagens de infância e de adolescência são viagens essencialmente por Portugal. Antes ou depois de Moçambique? Antes de Moçambique. Depois, em Moçambique, viajámos muito pouco. Nós conhecíamos pouco o país. Foste aos 8 anos para lá, não é? Fui aos 8 anos. Voltei aos 11. Não havia... Ou seja, a rede de estradas era má, na altura. Agora não sei como é que é, mas na altura era má. E, portanto, não era assim uma coisa muito fácil. Também não era fácil ficares alejado ali ou lá. Lembro-me de uma viagem que fizemos até às praias do Chai Chai. E eu lembro-me dessa viagem porque fomos para praias absolutamente paradisíacas. E os portugueses que já viveram em Moçambique, quando ouvirem falar em Chai Chai, sabem do que é que eu estou a falar. E lembro-me que foi numa praia em Moçambique que eu aprendi a nadar. Foi no Bilén. E, portanto, para muitas pessoas isto também lhes vai dizer alguma coisa. E foram apenas duas viagens, mas que me ficaram as duas bem presentes, como tu vês. Ao regressar a Portugal, de novo os meus pais, preocupação de nos levar a viajar para Portugal, etc. Só já em idade adulta é que eu comecei a viajar para o estrangeiro e já do meu bolso. Gostou-te mais a ideia de, na altura com oito anos, ir viver para outro país ou, na altura, depois de viver lá durante três anos, regressar? Olha, eu quando fui para lá, não foi nada fácil. A adaptação foi extremamente difícil e eu, nessa altura, só queria voltar para Portugal. Foi um processo. Eu era uma miúda. Foi um processo. Foi difícil. Porém, depois lá consegui, obviamente, com a ajuda da minha mãe, etc. Consegui adaptar-me. Quando vim para Portugal, que eu achava que ia ser tudo fácil porque era o meu país, foi francamente difícil. Porque, quando cheguei, eu não estava à espera de receber na testa um rótulo de retornada, que eu nem era, por sinal. Mas, mesmo que fosse, não tinha mal nenhum. E, então, levei algum tempo, eu diria dois anos, a sentir-me totalmente integrada no meu país. Uau. E sabes o que é que me ajudou? O desporto. Quando eu entrei no desporto, quando eu fui para a Quimigal, praticar atletismo, os meus pares, os meus colegas, esses, sim, receberam-me sem qualquer tipo de diferença. Éramos apenas atletas e tínhamos espírito de equipa. E, então, aí, finalmente, eu fiz as passas com o meu regresso ao meu país. Isso, provavelmente, também deve ter a ver com o facto de teres criado durante três anos uma expectativa do regresso que depois se torna tão elevada, tão elevada, que o contraste vai ser sempre mais difícil. Eu não acho. Eu era uma criança. Estava só a viver, não pensava nisso ainda. Os miúdos, repara, tinham 11 anos quando voltei. Sim, eu vivia aquela coisa de regressar ao meu país. Lembro-me que tinha até algum nervosismo. Lembro-me ter feito um, enfim, um calendário, e de ir arriscando os dias para regressar ao meu país. Mas não tens, assim, uma dimensão muito exata do que é que pode acontecer. Quando chegas cá e levas com essa realidade de sentires desenquadrado, é como se sentisses que não pertences a lado nenhum. Lá não pertences exatamente, exatamente porque és portuguesa e cá não pertences exatamente, exatamente, porque passaste por Moçambique. E esta coisa é, assim, estranha. Com uma criança estranha. Já te voltaste a sentir assim em adulta? Não, não. Nunca mais tiveste esse sentimento de não pertencer a algum lado? Não. Às vezes tenho o sentimento de não pertença a determinados grupos ou a determinados meios. E isso já me aconteceu. Embora seja figura pública e estou mais do que treinada em estar em contexto social em situações onde nos juntamos, há situações onde eu me sinto em casa e se estou com pessoas que me dizem muito, é ótimo, é excelente, se são pessoas que não me dizem nada, eu sinto-me sempre desenquadrada e estou sempre a rezar para sair dali. Isto sendo absolutamente honesta, não é? Demorámos 5 minutos e tu já falaste sobre rezar. Havremos de lá chegar. Olha, mas é verdade. Imagina, vou a uma festa. Estás tu, estão uma série de pessoas que eu conheço e que gosto muito. É ótimo, é maravilhoso. Agora, se eu chego e quase não conheço ninguém ou as pessoas não são pessoas que têm uma postura com a qual eu me identifico, eu estou ali a rezar de novo, sublinhado, para me vir embora. Eu acho que somos todos assim, imagino eu, nem todos o dizem em voz alta. Ah, mas eu começo a dizer muita coisa em voz alta. Acho que é essa a diferença. Depois dos 50 tu vais dizer muita coisa em voz alta, vais ver. Olha, destacando aqui e voltando às viagens, imagino que já tenhas feito vários tipos de viagens na vida adulta, viagens pelo país, viagens fora do país, viagens pelo Peru, de cuecas e sutiã, vários estilos de viagem, que eu sei que já tiveste. Ai meu Deus. Mas sei que, ou imagino que se tivesse que escolher um país, és bem menina para escolher Portugal. Tu és uma grande defensora do nosso país. Olha, mas é que assim, eu não tenho mesmo dúvida nenhuma. É que, vou-te dizer, isto não é ser demagoga. É a pura da realidade, eu quanto mais viajo pelo mundo, mais sinto que este país é realmente a minha casa. Quando digo a minha casa é o sítio onde eu me sinto mesmo bem. Mesmo. E é muito, ao mesmo tempo é muito curioso, porque à medida que os anos vão passando e que eu vou viajando, óbvio que eu tenho noção das fragilidades do nosso país, eu tenho noção das coisas que nós não fazemos bem feitas, eu tenho noção de tudo aquilo que nós temos que melhorar. Mas eu sou muito mais condescendente, exatamente porque eu viajo pelo mundo. E penso, às vezes as pessoas queixam-se tanto, mas tanto, e não é assim, há coisas que não são assim tão graves. Há coisas que são, obviamente. A perspetiva ajuda muito nisso. Absolutamente, absolutamente. Então o nosso lado emocional é uma coisa que nos faz muitíssimo bem e que nós só temos consciência dele quando nós não estamos em Portugal e percebemos a forma como as pessoas lidam connosco. A indiferença, muitas vezes, não é em todos os países, mas a indiferença, a arrogância, a prepotência porque nós somos estrangeiros, a falta de simpatia, parece que devemos sempre e nunca pagamos. Entendes? E eu isso é uma coisa que me causa insegurança. E mesmo a distância física, e tu que és uma pessoa dos abraços, a distância física é uma coisa muito estranha. Sim. Portanto, quando eu chego aqui, o primeiro sentimento, seja em que parte do país for, é de casa. Eu não preciso estar na minha casa. Eu não preciso estar na cidade onde eu vivo, que é Lisboa. Eu só preciso de estar em Portugal. E estando em Portugal, o sentimento é sempre de casa, de pertença. Tu que conheces bem Portugal, muito por causa também do teu trabalho, não só pelos teus pais terem estimulado isso desde pequena, mas o teu trabalho tem-te levado a conhecer os pequenos campos. É porque eu gosto. Eu faço muito. Todos os anos faço de férias com os meus filhos uma parte em Portugal. E não só de férias. Também, mais recentemente, o teu trabalho tem-te levado a conhecer pontos do país e profissões e coisas muito específicas e muito tradicionais e típicas portuguesas. E tens ficado, de certeza, com uma ideia ainda mais rica do que é o país. Sentes que há, dentro de um país tão pequeno, consegues perceber melhor a diferença que existe entre, quase como se fossem países diferentes dentro do mesmo país. Nós conseguimos andar poucos quilómetros e viver coisas completamente diferentes. Eu às vezes sinto isso. Nós vivemos numa bolha. Viver em Lisboa ou no Porto é uma bolha. Eu digo sempre para quem vem de fora, não visitem só Lisboa e Porto. Visitem. Mas vejam o país. Vejam o resto do país. Não, sabes o que eu acho? Já dei por mim a pensar muitas vezes nisto. Como é que existem tantos países dentro deste país? Eu acho que é muito fruto dos descobrimentos e da nossa fome que tínhamos de conhecer mundo. E nesta fome que nós tínhamos de descobrir mundo e de conhecer mundo, nós fomos trazendo um bocadinho dos vários mundos para dentro do nosso país. E o nosso país é uma confluência disso tudo. Então, a riqueza, mas toda, geográfica, cultural, gastronómica, absolutamente tudo, é uma coisa que tu, por mais que tu viajes, tu tens sempre mais alguma coisa para descobrir e tens sempre mais alguma coisa para te encantar. E isso é uma coisa que faz com que, para mim, nunca há tédio viajar para Portugal. Não há tédio. E as pessoas podem dizer, ah, mas a Fátima me sente figura pública e não se chateia e as pessoas e não sei o quê. Mas as pessoas acarinham-me tanto, vou-me chatear porquê? Se me tratassem mal. Sim, exato. Se fossem antipáticas comigo. Mas as pessoas ficam tão profundamente agradecidas, por exemplo, por eu ir visitar o cantinho delas. Aquela aldeiazinha que está lá escondida, não sei aonde, de repente dão de caras comigo e dizem, aqui? O que é que está a fazer aqui? Perdeu-se? Normalmente dizem isto, perdeu-se. Eu digo, não, não me perdi. Encontrei. Achei que era interessante. Achei que valia a pena vir visitar. E depois as pessoas têm uma humildade e dizem, mas a nossa aldeia é tão pequenina. E eu digo, está bem, é pequenina, mas é valiosa. Outros não. Outros têm consciência do valor e dizem, a nossa aldeia é muito pequenina, mas é muito bonita. Não é, Fátima. É linda a nossa aldeia. E tu tens isto tudo com metros de diferença. Epá, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu adoro chegar a um sítio e dizerem, é o melhor sítio do mundo. E é. E é. Se acha que é, é porque é. E é, e é. Viva com esse sentimento porque isso é fantástico. É fantástico viverem assim. Viajar, já que falamos de viajar, às vezes na vida também fazemos viagens, mas mais difíceis do que outras. Viajar de um canal para o outro para ti é uma coisa de, mais de seguir instintos ou de planear? Olha, eu diria que é mais de seguir a minha intuição. Tu chamas instinto, eu chamo a minha intuição. A intuição está, está incluindo. E a minha intuição vai dando sinais e vai-me dizendo quando é que eu estou bem ou não estou bem num determinado sítio ou numa determinada relação ou num determinado contexto. E eu procuro respeitar o que a minha intuição vai dizendo. E obviamente que mudar de canal nunca pode ser uma decisão porque é uma decisão grande, não pode ser tomada de ânimo leve. tens muitas consequências a todos os níveis. Pode ser na tua vida profissional enquanto carreira, pode ser na tua vida financeira, pode ser no impacto que isso tem na tua imagem, pode ser muitas coisas. Então, eu sou uma pessoa que pondera muito antes de uma grande decisão. mesmo que a minha intuição esteja aos gritos a dizer, sai daí, está na altura de mudar, eu sou sensata. Procuro pesar os prós e os contras, avaliar as situações, mas no dia em que eu tomar a decisão posso levar tempo. Mas no dia em que eu tomar a decisão, eu até uso uma expressão que às vezes as pessoas riem-se, mas é o que eu sinto. Deus nosso Senhor pode tirar um dia de folga para vir cá abaixo falar comigo e não vai-me fazer mudar de ideia. Está tomada, está tomada. Acabou. Eu não gosto de ser Maria vai com as outras, gosto de decidir com o meu coração. E se o meu coração me diz vai, eu vou. E depois, logo se vê o que é que acontece. Agora à distância de praticamente dois anos, como é que foi esta viagem que em 2021 te levou a sair da televisão? Sair a postar-te um bocadinho. Sim, 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 durante um ano e tal saí. Desde 94 o que não acontecia. Sim. Como é que viveste isso tendo esse outro lado de um país inter a especular sobre como é que tu te sentes sobre isso? Olha, o primeiro sentimento e aquele que prevaleceu mais tempo foi o sentimento de libertação. Isto pode parecer estranho, mas de libertação. Porque eu já não estava feliz. Eu já não me fazia sentido continuar nem naquele projeto nem com aquilo que se avizinhava em termos de comunicação. E por outro lado, quando tu estás num projeto e sais porque há coisas que não correram da forma que tu imaginavas, tu precisas de serenar isso em ti. Precisas de resolver isso. E, portanto, quando eu saio, foi como se eu fechasse aquela porta e eu não sou de virar para trás. Fechei a porta, está fechada. Esquece lá que eu não vou estar a virar para trás. Já fui. Quando tu fores, eu já fui. Já não estou lá. E, portanto, foi uma grande libertação. Foi do género, ok, isto ficou no passado e no passado vai ficar. E não sou pessoa de andar a revisitar o passado. Só se for para ir buscar algum ensinamento que eu acho que ainda me faltou. De resto, não é cá para lamentar. Ai, mas se eu devia ter... Olha, a minha mãe, pragmática como é, a minha mãe diz, pois, olha, se a minha avó não tivesse morrido, ainda hoje era viva. Está feito. Já não dá para mexer. Está feito. E eu sou um bocadinho igual à minha mãe neste aspecto. Tenho um lado pragmático, às vezes assustador. E a seguir a essa libertação foi um... A sensação que eu tinha é que estava numa fase na minha vida em que tinha uma folha branca. E eu podia escrever tudo. Mas eu não sabia nada do que é que ia lá escrever. Nem sabia que capítulos iam fazer parte desta folha branca. E como é que começaste a escrever? Com que emoção? A emoção era a emoção do entusiasmo de uma criança e, por outro lado, de uma grande vontade de me descobrir. E então eu lembro-me que a pergunta que fiz a mim própria foi, se colocares de lado a televisão, que outras competências é que tu achas que tens? Que outras valências? O que é que tu te vês a fazer que te fizesse feliz? Porque a pergunta tem que ser esta. Vai sempre lá ter. Tens que ser feliz. Não. De outra maneira, não. Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Nós temos que ser felizes no que fazemos e com quem estamos. E estamos. Se não estamos felizes com essas pessoas ou com o que fazemos, está na hora de mudar. E não interessa se já mudaste três vezes ou quatro. Está na hora de mudar. Ponto. Acabou. Segue. Segue. Segue para a frente que traz bem jeito. E, nessa altura, eu lembro-me de pensar assim. Eu já fiz várias vezes... Já dei várias vezes palestras. Correu tão bem. Não fiz mais porque eu não tinha tempo. E se eu começasse a pôr as fichas nisto? Ainda por cima eu gosto. Ok. Formações. Fiz algumas com faculdades. Dei algumas formações na área da comunicação humanizada. Correu tão bem. Eu não pude fazer mais. E se eu apostasse nisso? E eu comecei a ir à procura dos meus recursos e, no fundo, a trabalhar neles. Com muita humildade. Porque não é porque tu tens quase 30 anos de carreira como apresentador que vais ser necessariamente bom noutra coisa qualquer. Ou bem-sucedido, rapidamente. Ou bem-sucedido. Ser humilde. Não tenhas medo de pedir oportunidades. Não tenhas medo de dizer, pode-me chamar que eu sei fazer esse trabalho. Vai ver que vai correr bem. Lá pelo meio que voltaste a escrever também. Logo. E escreveste recentemente um livro que, se calhar, é um bom título para aquilo que estávamos a falar agora. Tu atreveste a abrandar. Sim. Este meu livro, mais recente, o Simply Flow Atreve-te a Abrandar, surge em consequência da plataforma digital que eu tenho, que já tem sete anos, que é o Simply Flow. Que é uma plataforma totalmente dedicada à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. E eu achei que estes anos todos depois eu já podia aceitar o convite que me foi feito há cinco anos para escrever um livro. Porque eu já tinha muita informação que eu podia partilhar com os leitores dentro desta área da saúde e bem-estar. mas a fazer aquilo que a mim me fazia sentido e eu há cinco anos não estava preparada. Partilhar a minha história pessoal. Então é um livro autobiográfico, onde eu passo pela minha infância, pela qual já passámos nesta conversa, pela minha juventude, por algumas das decisões que eu já tomei e aproveitava esses episódios da minha vida para inserir os conteúdos que têm a ver com a saúde e bem-estar, com as nossas escolhas, com as ferramentas que tu podes ou não usar para te manteres equilibrado. Sempre dizendo às pessoas que isto é o que funciona comigo. Não quer dizer que seja o que funciona contigo. É a minha experiência. Eu não gosto de livros que passam a mensagem como se isto fosse uma receita infalível para toda a gente. Para mim, cheira-me logo a banha da cobra. Logo, banha da cobra. Sabes porquê? Porque nós somos todos diferentes. Claro. Olha, se falarmos de uma coisa simples, imagina João, alimentação. Tu se calhar vais me dizer assim, ó Fátima, a alimentação com que eu me sinto bem, com a energia, etc, etc, é esta assim. E eu digo-te assim. Olha, para mim é o contrário. É péssimo. Se eu fizer esse tipo de alimentação, acontece-me isto assim e assim. E estou a falar só de um parâmetro. Portanto, não é nenhuma chapa 4. É a minha experiência. É aquilo que funciona comigo. E é acima de tudo um convite para que as pessoas revisitem a sua história de vida com olhos de amor. Que aceitem a sua história de vida. Que abraçem a sua história de vida. E que percebam que seja qual for a história de vida, ela é sempre valiosa, João. A tua história tão valiosa como a minha, como a equipa que está aqui a ouvir-nos. Todas as histórias são valiosas. E no dia que tu valorizas a tua própria história, tu dás um salto. Tu dás um salto. Tu engrandeces, sem fazeres mais nada. Simplesmente porque lhe deste o destaque que ela merece. Ela está à espera disso. Que tu deixes destaque. Não é que venha outra de fora e dizer bem, tens uma história de vida incrível. E tu sentes que tens uma história incrível? É que se não sentires, não serve nada. Os outros estarem para ali e bá, 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 bá. Tu que já foste medicamente aconselhada a abrandar, se sentes que é mesmo preciso coragem para o fazer? Sinto que é mesmo preciso atrever-te, como diz o livro. Porque nós precisamos mesmo de abrandar por uma questão de saúde. Saúde física, de saúde mental, de saúde emocional. Porque senão o que nós fazemos é passamos pela vida e não a vivemos. E normalmente quando tu não abrandas, tu atropelas qualquer coisa da tua vida. E quase sempre a vida pessoal e familiar. Quase sempre. Ou seja, metes as fichas todas na parte profissional e quando vais a ver, restam ali umas migalhitas de tempo para estar com a família, com os filhos, etc. E umas inframigalhitas para ti. Mas assim, uma coisa que tu nem consegues a olho nu, tens de pôr no microscópio para poderes encontrar. E portanto, o abrandar é mesmo esta coisa de calma, calma. Roma e Pavia não se fizeram num só dia. Não queiras tudo de uma vez só. E eu tenho dito muito nos últimos tempos, até às empresas que me têm chamado para dar palestras dentro desta trefta a abrandar, que é uma coisa engraçada, que as pessoas mais perigosas são pessoas como a Fátima Lopes, João Paulo Sousa e outros que tais. Porquê? Porque são entusiastas. São apaixonados. As pessoas apaixonadas por aquilo que fazem querem abraçar tudo. E vem mais outro projeto e nós já estamos como aos miúdos, aos saltinhos, de contentamento, já tudo a borbulhar. As pessoas que não têm entusiasmo por nada não correm tantos riscos, porque nada mexe com elas. Nada as desassossega, nada as tira da cadeira. Entendes? Então, tudo se leva assim, ok, hoje faço, sim. Mais, são pessoas que não têm paixão por nada. Portanto, a vida é assim uma espécie de coisa morna. Não tem flutuações. Nós, se não tivermos cuidado, estamos sempre em alta. Sim. Eu sei que eu conheço-te. Eu vi a tua cara há pouco quando eu te estava a dizer que tenho uma empresa de comunicação e que faz coisas e tu assim... E eu a benzer-me e a pensar, sim, sim, então em que tempo é que isto ocupa? Não te chega a rádio e a televisão e os espetáculos e eu... Eu vi a tua cara. Eu vi a tua cara. Mas eu não disse. Eu já te conheço. Pronto, tu já me conheces bem. E eu a pensar, a branda João, a branda, não queiras isso tudo de uma vez, porque também podes viver isso tudo, mas um bocadinho mais despassado no tempo. E isso foi o que a vida me ensinou. Isso é o que os meus 54 anos já me ensinaram e é natural que os teus 30 e pouco não tenham ensinado. Porque é normal. Agora, estar atento a isso é bom, para que não chegues à linha vermelha. Porque aí, às vezes, os sonhos hipotecam-se sem razão para isso. Obrigado. Por mais um conselho. Sabes que eu gosto muito de ti, não é? Eu sei, eu sei. É sempre aquela coisa de... É mútuo. Abracinho. É mútuo. Vamos a um quiz? Vamos a um quiz. Vamos embora. Melhor motivação para viajar? Melhor motivação para viajar? A curiosidade. Hum, você queria dizer comida. Não, eu não sou como tu. Eu não sou como tu. Só penso a dizer comida. Quer dizer, também penso bastante por acaso. Em viagem, planear ou seguir os instintos? Confesso que planear. Eu sou uma adicta do planeamento. Viajar sozinha ou em grupo? Em grupo. Prefiro em grupo do que sozinha. O lugar mais estranho onde dormiste numa viagem? Olha, quando fui para o Peru, dormi num espaço que não era um hotel, que não eram uns bungalows. Eu ainda hoje estou para saber que espaço era aquele onde eu dormi. Mas eu dormi, não tinha casas de banho, não tinha nada e tinha uma espécie de uma esteira, nem era bem um colchão no chão. Não sei onde é que eu dormi. Ainda hoje estou para saber. A tal viagem, Coecas e Sutiã pelo... Isso é melhor explicar. Que há pouco não explicámos. As pessoas não entendam. Eu estava com o pai da Bia, enfim, o meu ex-marido, e nós íamos de carro a fazer uma viagem de milhares de quilómetros. Estava um calor infernal. O carro não tinha ar condicionado. Eu às tantas disse, opa, aqui ninguém me conhece. Eu vou, mas é viajar do Coecas e Sutiã. Quer lá saber? Pés em cima do tabulhete. Estás a ver, tipo... Maravilha. E entretanto passa um camião, não é? Com camionistas e quando se depararam com aquela cena... Pronto, os senhores levaram um bocadinho de tempo na ultrapassagem, mas são coisas que não estavam habituados no país deles. Qual foi a comida mais exótica que já provaste? Olha, foi no Peru um prato qualquer também com umas ervas estranhíssimas que eu não conseguia apurar o sabor, mas que para mim isso havia uma sabão. Ok. Mas que não ficava muito bem dizer que não gostava. Não foi alucinogénicas, não? Não, não, não. Fiquei normal assim. Fiquei normal. Só um pouco a sentir que ia fazer bolinhas de sabão quando abrisse a boca, mas tirando isso estava tudo bem. Já pediste boleia para viajar? Já, já. Já pedi boleia quando era adolescente, isso. Já, já. Hoje nem pensar. Tens uma cidade favorita? Confesso que Lisboa é a minha cidade favorita. Eu amo a cidade de Lisboa. Amo mesmo. Eu não nasci cá, nasci no Barreiro, cá. Também não estamos em Lisboa, estamos neste espaço magnífico que é a Ericeira. Eu nasci no Barreiro e é a minha cidade do coração. Eu gosto muito do Barreiro e vou lá com muita frequência, mas eu já passei tantos, tantos anos em Lisboa que eu aprendi a amar Lisboa. Talvez a resposta mais honesta a essa pergunta fosse que o meu coração vive dividido. E eu tenho metade está no Barreiro, metade está em Lisboa, os dois lados do rio, se quiseres. Já fizeste amizades duradouras durante uma viagem? Já. Já. Olha, uma das minhas maiores amigas, a Ana Fernandes, que é de Setúbal, conhecia no Brasil, numas férias. Tive ali uma empatia com ela e na altura com o companheiro dela, eu e o meu ex-marido, começámos a conversar, começámos a perceber que tínhamos imensa coisa em comum e até hoje e já passaram, ui, eu não sei, mas mais de 10 anos. E já te apaixonaste em viagem? Não, nunca. Nem um bocadinho? Não. Nem só por uma noite? Não, não. Parece tu que te apaixonas a cada viagem, espera lá. Não, mas gosto de sonhar com isso, eu que estou a 18 anos com a mesma mulher, gosto de sonhar com alguém que faça isso. Olha, tens um ar tão farto, ui, não se pode. Já viajaste mais ou menos do que alguma vez imaginaste? Se calhar mais do que alguma vez imaginei na infância, menos do que aquilo que imaginei na idade adulta. Aproveita agora que queres abrandar e vai viajar. Sim, eu acho que sim, vou aproveitar. Obrigado por teres vindo até ao Vila Galé da Ericeira. Sim. Esta prenda é para ti. E é o quê? Vais descobrir quando abrires. Mas posso abrir? Podes, deves. Ah, espera lá, o voucher com a minha fotografia e tudo, personalizado. Temos um voucher personalizado para a Fátima Lopes. Obrigada pela participação no projeto A Minha Viagem dava um podcast. Quatro noites de alojamento em quarto duplo standard com o pequeno almoço. Ah, espera lá. Espera lá que a pessoa vai já aproveitar para abrandar. É que nem espero muito. Para terminar, queremos oferecer, em nome do Vila Galé, a uma associação de 250€ e gostávamos que escolhesse uma. Olha, muito obrigada. Então, se me permite escolher, eu gostava que oferecessem à Fundação Luís Andaluz, que é uma fundação em Santarém que acolhe crianças e meninas em situação de fragilidade e que venham de um contexto difícil. Podem ser bebés, podem ser já mais crescidinhas e que lhes desenham um projeto de vida até o momento em que elas se integrem na sociedade. E eu sou madrinha desta Fundação já há muitos anos. Gosto muito, tenho muito respeito pelas muitas mulheres que saíram de lá criadas e com condições para levar as suas vidas por diante. Por isso, se puderem ajudar a Fundação, eu fico muito feliz. Que bom. Obrigado. Obrigada a eu. Nosso abracinho. É mesmo sério? Eu é assim que gosto de abraçar-se, me cagar no teu casaco. Me cagar para o casaco. Estavas a precisar. Estavas a precisar de reenergizar aí a cena. Estava a sentir falta de abraços. Estava-te a 4, 5 dias fora de casa. Estava-te a 4, 5 dias fora de casa. Ahhhh. Mas levei a Adriana e o Leonardo lá a sair. Mas eu estava a sentir que estava a precisar de mexer a bateriazinha. Não dá pra ver! Obrigado.